Olá, meu nome é Vitor Ávila, eu sou estudante de arquitetura na Universidade Federal da Bahia e participei do projeto de iniciação científica, modelo para a implementação de Building Information Modeling BIM em organizações públicas, apoiado em inteligência artificial. O orientador desse projeto foi o professor Emerson Ferreira e o tutor foi Douglas Malino. Bom, o nosso problema principal identificado pela pesquisa foi a dificuldade do processo de checagem de conformidade manual, que costuma ser demorado, caro e propenso a erros. Versões decodificadas desses documentos podem ser criadas manualmente, porém é difícil garantir a qualidade e a consistência dessas traduções em relação aos documentos regulatórios. Por isso, o processamento de linguagem natural é um campo promissor que pode nos permitir extrair e automatizar a tradução desses documentos regulatórios para formatos interpretáveis por computador. Conforme esse diagrama, nós podemos ver que a checagem de conformidade automática passa por dois lados principais. Primeiramente, o documento regulatório deve ser extraído e transformado em um processo, em um formato que possa ser lido por um computador, e isso pode ser feito automaticamente através do processamento de linguagem natural. E, por outro lado, as informações sobre projetos podem vir de um modelo BIM. Quando essas duas informações são combinadas, pode-se gerar um relatório da checagem de conformidade. Durante a pesquisa, nós escrevemos o artigo Processamento de Linguagem Natural, PLN, para automatização da checagem de conformidade, uma investigação do pré-processamento de um código regulatório urbanístico brasileiro, que foi publicado no Congresso ENTAC 2022. Bom, o nosso método de pesquisa para esse trabalho foi selecionar 11 trechos da LOWS do município de Salvador e, posteriormente, escolher a linguagem de programação Python e a Biblioteca Natural Language Toolkit para trabalhar com ferramentas para escrever os códigos necessários. De maneira exploratória, buscou-se criar uma rotina de algoritmos de pré-processamento e avaliar de maneira quantitativa o seu desempenho. Esse diagrama mostra brevemente quais foram as etapas do nosso experimento, incluindo, além dos resultados, a criação de um gold standard para que nós pudéssemos comparar a acurácia do tagger com a acurácia total, que é necessária e desejada. Bom, o experimento consiste, essencialmente, em pegar um por vez os trechos de textos que foram selecionados da LOWS, posteriormente passá-los por um tokenizador de sentenças, que vai dividir esse trecho em uma ou mais sentenças, quando for necessário. Após isso, vem a tokenização de palavras, que divide a sentença em várias unidades de palavras ou símbolos diferentes. após isso, vem a tokenização, a etiquetagem dos tokens, e isso é feito com o pós-tagger, que foi treinado anteriormente, e assim cada um desses trechos recebe uma classificação morfossintática. Uma vez que essa classificação é feita, são removidas as stopwords, que são palavras que não adicionam muito ao significado da frase e podem acabar atrapalhando processos posteriores. E por fim, com o chunking, nós assinalamos quais dessas palavras foram classificadas como substantivos, mas é claro que gramáticas e padrões muito mais complexos podem ser criados para remover informações mais desejadas. Bom, o Gold Standard consiste simplesmente em pegar os resultados dos tokens etiquetados pelo tagger e passá-los por um processo de correção manual por corretores que sejam especialistas no assunto de gramática. E assim, nós podemos avaliar quais tokens foram classificados de maneira imprópria e, dessa maneira, avaliar a acurácia do tagger. Bom, os nossos resultados mostram que, dos mais de 300 tokens classificados, 205 estavam corretos, o que apresenta uma acurácia de 68%. Os erros mais comuns incluem preposições e contrações classificadas de maneira errada e acredita-se que isso tem a ver com a versão do corpo de palavras MacMorph usado pela biblioteca NLTK. Nós buscamos remover as stopwords antes que fossem classificadas, já que elas foram algumas das palavras que mais sofreram classificações errôneas, mas isso não alterou significativamente a acurácia e nós imaginamos que isso seja devido à perda de contexto que remover essas palavras pode ter causado. E nós também percebemos que os erros encontrados durante essa pesquisa também foram percebidos em outros estudos. Em conclusão, o PLN é importante para viabilizar a extração de informação automática de documentos regulatórios, porém, a acurácia obtida mostra que ainda há aprimoramento necessário nessas rotinas. Esse estudo buscou entender as maiores dificuldades e prováveis causas de erros, assim como incentivar que outros pesquisadores sigam por essa linha e desenvolvam essa tecnologia que certamente será muito importante para a checagem de conformidade no futuro. e nós encorajamos que assim o façam e também usando outras ferramentas como as bibliotecas de PLN, Spice e LN Pnet. Obrigado pela atenção.